Na casa 3, foram colocadas todas as lâmpadas, o outro quarto, o banheiro já tinha a torneira, também o banheiro já estava instalado, porém vai precisar de um interruptor, isso está quebrado. Tomei um choque. Aqui na cozinha, já tinha a torneira instalada, mas acho que precisa colocar uma outra aqui. E aqui não tem acesso, a chave que não abriu, tive que dar a volta por lá, mas foi instalada também uma torneira do tanque. A parte elétrica toda está funcionando, o problema é que água nenhuma das casas eu consegui abrir, mesmo aqui no registro. Vou tentar novamente. E aí E aí E aí E aí